Bem, meus amores, hoje, domingo, eu já vou começar a preparar a minha jantinha de hoje, o almoço de amanhã. Talvez eu não jante hoje, eu não sou muito de jantar hoje. A gente tá aqui fora na garagem, daqui a pouco eu vim aqui molhar minhas... Aquela ali tá murchinha, que é mudinha nova, gente, então ela não pegou, mas tem que molhar minhas belezuras aqui, ó. Ó, ó, aí tem aqui, ó, aquela mangueira pra enrolar, que eu vou molhar as plantas. Tem aqui as roupas pra... Ainda tá um pouquinho molhada, eu vou deixar, mais tarde eu tiro. Tá vendo? A varal de roupa. Aqui é a roupa de serviço. Mais planta, ó, lá, o ser humano escondeu. E tem aqui mais planta pra cá. E tem um ser humaninho aqui, ó. Tito! Tito! Olha lá, Felipe espiando, pra você encobrar o espiando. Aqui, Tito! Aqui! Tito, fala oi pro povo. Olha, oi povo! Oi povo! Então é isso, gente. Vou mostrar ali pra vocês o que é que eu vou fazer de jantinha, tá? Aí aqui, é aquela abobrinha lá que eu mostrei pra vocês. Eu vou fazer ela aqui, tipo, como é que fala? É macarrão de abobrinha? Vou fazer isso aqui, pra janto e pra almoço. Aqui, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma coisa que eu amo. Eu sou muito de gostar dessas carnes, tipo carne... Né? Diferente. Eu gosto, tipo, de pé de porco. Gosto de fígado. Eu gosto disso aqui, que é isso aqui. É bucho. Aí eu vou... Vou limpar ele, tá? Tirar todas essas... Gordurinha aí, principalmente igual ela tá aqui, ó. Tá vendo? Tirar tudo isso, ferventar ele. E vou fazer ele com bacon e calabresa, tá? Eu gosto desse tipo de carne, gente. Quando vocês já perceberam, eu sou a louca dessas carnes, tá? Então vai ser isso daqui. Aí eu vou fazer arroz, feijão, salada. Acho que vou fazer de... Tem um alface ali que tá meio estragando. Vou fazer ela com tomate, tá bom? Gente, pra salada eu falei que eu ia fazer alface, mas eu não vou fazer alface. Minha menina pegou pra fazer pepino. Aí eu vou fazer o pepino com tomate, pimentão e cebola, tá bom? Já vou fazer aqui. E já já eu volto pra mostrar pra vocês. Aí aqui, meus amores, já fiz a saladinha. Essa aqui já é a minha que eu separei, sem tempero. Ó, pra não levar amanhã. Aí essa aqui é a de hoje, da janta. E essa aqui eu fiz com o meu marido e o meu menino, que eles não comem pepino e nem pimentão. Porque nessa daqui eu coloquei, ó, pepino, pimentão. Tá vendo? Tem o pimentão aqui, pepino. E eles não gostam, por isso que eu fiz duas. E essa outra aqui é a de eu levar pro serviço amanhã, gente. Todo dia tem que preparar essas marmitinhas. Eu fiz um dia congelado, só que eu não gostei de comer comida congelada. Por isso que eu prefiro fazer já todo dia e só arrequentar lá no outro dia. Porque comer comida congelada, gente, misericórdia, não gostei. E ficou assim, ó. Olha que lindo. Bem, gente, ficou assim, ó. O bucho. Eu coloquei uns pedaços de bacon, outros de calabresa. E olha aí como que ficou, ó. Só não tem um... Embaçou o celular. Só não tem cheiro verde, gente, que eu esqueci de comprar. Mas tá delícia, gente, ó. Tá bem molinho, caldo bem grosso, do jeito que eu gosto. Aí agora eu vou montar a marmita e já mostro pra vocês como que ficou a marmitinha. Aí, gente, eu montei aqui já. Coloquei a abobrinha, misturou tudo, porque é molho da abobrinha, molho do... Do... Da dobradinha. Mas ficou assim, ó. Aqui eu coloquei um pouquinho de arroz. Eu comi essa quantidade de arroz e feijão. Bastante abobrinha, gente. E coloquei essa... Uma colher. Tipo uma concha. Da dobradinha aqui em cima, tá bom? Tem muita gente que conhece como dobradinha, outros conhecem como bucho. E é isso aqui, ó. Agora eu vou guardar. E jantar. Bem, pessoal. Eu já coloquei aqui minha comida. Coloquei menos de meia concha de feijão, duas colherzinhas de arroz. A abobrinha que eu fiz aqui, ó. Ela ficou bem molinha. Não era pra ficar assim tão mole, gente. Ela misturou com o molho aqui da dobradinha, tá bom? Coloquei ali também a mesma quantidade que eu coloquei na marmita. E a salada que tá ali, ó. Que eu vou comer separado pra não misturar aqui nesse molho todo, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.